Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira 26 de março de 2024. Está no ar a edição de número 801 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prazo para inscrição ao concurso para procurador e auditor fiscal do município vai até quinta-feira. Iniciadas obras de UBSs das comunidades Picada e Arisco. Prefeitura assina ordens de serviço para construção em saúde, educação e esporte no Chafariz. Detalhes agora, no Mais Mossoró! Mais Mossoró! Segue até a próxima quinta-feira, dia 28, o prazo para as inscrições ao concurso público com vagas para procurador-geral e auditor fiscal do município. Ao todo serão disponibilizadas 32 vagas. São 7 vagas para procurador, 10 vagas para analista jurídico e 15 vagas para auditor fiscal, além de cadastro de reserva. A taxa de inscrição para os cargos de analista da procuradoria é de R$ 130,00. Já para os cargos de auditor fiscal de tributos municipais e de procurador, o valor é de R$ 200,00. O endereço eletrônico para inscrição é o www.cebrasp.org.br barra concursos barra pref underline mossoró underline rn underline 24. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é 19 de abril. No trânsito, qualquer vacilo pode ser fatal. A imprudência pode deixar marcas para a vida toda. Respeite as leis de trânsito. A atenção e a responsabilidade são fundamentais para um trânsito harmônico e seguro. Juntos salvamos vidas. Prefeitura de Mossoró A Prefeitura de Mossoró tem trabalhado ativamente para concretizar antigos desejos da população. Na manhã desta segunda-feira, dia 25 de março, as comunidades Picada e Arisco, localizadas na zona rural do município, receberam ordens de serviços para o início das obras de unidades básicas de saúde. Essa iniciativa representa um avanço significativo no acesso à saúde dessas comunidades, garantindo um atendimento digno e de qualidade para todos os moradores. A construção da unidade básica de saúde trará não apenas mais acesso à saúde, como também oportunidades de prevenção e tratamento de doenças para a população dessas comunidades. O Mossoró realiza a avança com obras em toda a cidade. Olha aí o centro comercial virando realidade. Do jeito que a gente sonhou. É dignidade para os camelôs e acessibilidade para quem precisa. Tem três CAPs sendo construídos, além de novas UBSs na cidade e na zona rural. Tem asfalto novo chegando nas principais avenidas da cidade. E asfalto de primeira. E a tão sonhada obra do Anel Viar, hein? É a maior obra já realizada pela Prefeitura em toda a história. E ainda vem muito mais por aí. Isso é Mossoró Realiza. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró assinou na manhã do domingo que passou um conjunto de ordens de serviço para obras em saúde, educação, esporte e lazer no sítio Chafariz, zona rural. A localidade receberá uma série de investimentos que somam quase 1 milhão e 800 mil reais. Por meio dos programas Mossoró Realiza e Mossoró Cidade e Educação, a escola municipal Chafariz 1 será reformada e ampliada. Uma unidade de educação infantil, a UEI, será construída. Assim como uma biblioteca, uma unidade básica de saúde, uma quadra esportiva e uma praça. Com a reforma e ampliação, a escola Chafariz 1 contará com duas salas de aula, secretaria, refeitório, área de serviço e dois banheiros acessíveis para pessoas com deficiência. Já a UEI contempla sala de aula e banheiro. Além disso, haverá um passeio externo que dará acesso a uma biblioteca. O sítio Chafariz também contará com um AUBS Rural dentro do programa de investimento na atenção primária que a Prefeitura de Mossoró está conduzindo com 12 unidades básicas de saúde para a zona rural. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.